A seca no Algarve está a impedir a abertura de uma nova zona balnear na barragem de Odeleite. A cota d'água não permite a colocação de piscinas flutuantes porque a escadaria de acesso termina uns metros acima da atual linha de água. A cota da barragem não nos permite, em segurança, com conforto e de forma aprazível, colocar ali as piscinas flutuantes porque ficariam muito distantes daquilo que é a zona de estada da própria Centro de Atividades Náuticas. Nos últimos quatro anos, a situação de seca agravou-se, sobretudo no Nordeste Algarve, mas também no Berlavento, condicionando a abertura do novo Centro de Atividades Náuticas. Nós neste momento discutimos no Algarve como racionalizar a água, como ter mais água e nós devemos ser cautelosos da forma como também nos vitimizamos com os nossos microproblemas. Nós seria egoísta do município, seria uma atitude egoísta da parte do município pensar que este é que é o problema. Isto não é o problema. O problema é a falta de água armazenada no Algarve que serve às nossas necessidades. Esta barragem, por acaso, no Algarve, ainda é que está menos mal. Mas o Centro Náutico viria também a beneficiar a economia local. Realmente vai fazer falta porque, como é uma aldeia pequena, pois é bom que venha muitos clientes de outros sítios e de várias zonas. É sempre bom. É um investimento que poderá atrair pessoas para o interior. Já existem casas a ser recuperadas como alojamento local aqui na aldeia, já existem pequenos turismos que estão aqui a começar a ser licenciados e uns já em exploração. Já a pensar que haverá uma nova dinâmica no interior, se calhar mais do que no verão, até será nos períodos mais sazonais que teremos aqui uma oferta diferenciada e que poderá trazer pessoas ao interior. E vamos ver se vai sofrer. A ministra da Agricultura reconheceu, entretendo esta segunda-feira, a situação de seca em 40% do sul do país. Isto depois de a tutela ter recebido os dados do Instituto Português de Mar e Atmosfera, a testar que nos últimos dois meses não só não houve chuva, como se registaram três ondas de calor só em abril e que as temperaturas médias e máximas têm estado bem acima do normal.